O Grupo Líptico Evoluir Oeiras gostaria de saudar a iniciativa, a Câmara Municipal, mas em especial as munícipes que promoveram com mérito estas feiras de artesanato de Passo d'Arcos. No nosso programa eleitoral referimos a necessidade de reativação dos centros históricos do Conselho, com oferta cultural apoiada no comércio de porta a porta e de portas para a rua, mercados esplanadas no sentido de devolver vida e humanidade ao espaço público, mas também a necessidade de criar novos espaços pedonais para colocação ou alargamento de esplanadas, realização de mercados locais, feiras gastronómicas e diferentes animações de rua, por sabermos que os mercados e feiras potenciam as interações sociais entre as pessoas, bem como permitem perspectivar culturalmente o modo de vida dos indivíduos que compram também nestes locais. Assim, o Grupo Político Evoluir Oeiras só pode concordar com uma proposta que tem como objetivo dinamizar e atrair ainda mais público. Não esquecemos, no entanto, a necessidade de requalificar os mercados municipais em articulação, tendo por princípio a dinamização destes equipamentos como espaços centrais nos bairros e a necessidade de criar também um mercado local para a comercialização de produtos das terras doeiras, também como forma de incentivar a produção local. Relativamente a esta proposta, que gostaríamos de questionar, em junho não há atividades por causa da feira doeiras, se é isto? E se está prevista alguma compensação financeira da Câmara para estas atividades de animação cultural que vão ser dinamizadas em paralelo com a feira de artesanato? E também perguntar se este tipo de iniciativas não podia também ser dinamizado nas outras juntas de freguesia, nas outras uniões de freguesia. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Oh, Sr. Presidente, provavelmente, eu também sei que são muitas propostas que passam na Câmara e pode não se recordar exatamente o que é que diz desta proposta. Eu recordo-me porque a analisámos e temos 5 dias para o fazer, desde que ela entra no Salão 9 dos Deputados. Esta proposta tem um calendário das atividades da Feira de Artesanato de Passo de Arcos, que identifica os dias de atividades da Feira de todos os meses, menos de junho. Portanto, eu perguntei se a Feira não existe em junho, se é por causa das festas. Esta é uma questão. A segunda, a proposta que vem aqui é para a isenção de taxas e a proposta refere que, além da Feira de Artesanato, vão ser dinamizadas atividades culturais em paralelo com a Feira nos dias da Feira. E, portanto, o que eu perguntei também foi se estas coisas não podem ser feitas também nas outras uniões de freguesia. E se estas entidades que vão desenvolver atividades culturais em paralelo na Feira, vão ou não ter uma compensação financeira pela atividade que vão dinamizar. Foi isso. As três perguntas foram essas. Eu não falei de indenização em lado nenhum. Obrigada.